Olá, sejam todos muito bem-vindos ao quadro Direitos do Consumidor. Nessa semana, nós estaremos falando das companhias aéreas. Renato, o que é as companhias aéreas? Por que esse assunto é tão importante? Gente, sobretudo depois do caso da Avianca, milhares de consumidores vêm sofrendo com atrasos de voo, overbooking, passagens canceladas sem o ressarcimento das quantias, o judiciário já não aguenta mais de ver o número de demandas envolvendo a Avianca, então vamos fazer o seguinte. Primeiro desses direitos, vamos lá. Renato, a bagagem de mão. Você já viu que você tem aquela bagagem que você despacha e você tem aquela bagagem que você vai levando ali em suas próprias mãos? Pois é, aquela bagagem tem sido alvo de um grande problema. Por quê? Porque a bagagem que você despacha, ela é paga. Então as pessoas estão levando um volume maior de bagagem de mão. E aí as empresas lançaram uma ofensiva para vedar que você entre com a sua bagagem se você estiver fora das especificações previamente estabelecidas. Então vou te passar aqui quais são as especificações. Primeiro, a bagagem tem que ter 55 centímetros de altura, 35 centímetros de largura e 25 centímetros de profundidade, de espessura. E ela não pode pesar mais de 10 quilos. Algumas companhias aéreas já estão disponibilizando até mesmo em seus aplicativos um aparelho que mede. Quer dizer, você baixa um aplicativo, que você aponta o seu celular com a câmera para a bagagem e lá vai estar indicando certinho se a sua bagagem está dentro ou fora dos padrões. Beleza? Então, grande abraço, fica a dica, até a próxima.